E aí rapaziada, beleza? Galera, se você joga Free Fire e tem muitos lags no seu Free Fire, você pode estar resolvendo isso com 3 passo a passo simples que eu vou estar ensinando pra vocês aqui, beleza? Primeiro passo, você vai entrar aqui em ajustes, vai descer até aqui ó, opções do desenvolvedor, se você não tiver essa opção, você vai em sobre o telefone e clica aqui em versão da banda de base, não, desculpa, versão do kernel aqui, beleza? Vai clicando, eu não sei onde clica galera, aqui ó, número de montagem, beleza? Não é necessário, você já é um desenvolvedor, clica até aparecer isso, que você vai aparecer essa opção, você vai descer até aqui embaixo, limite de processo de fundo, você vai clicar sem processo em segundo plano, eu não vou fazer isso, senão vai travar a gravação, beleza? Mas galera, esse é um simples passo que pode estar te ajudando, seu celular é bom e trava um pouquinho, mas se ele trava muito, você vai colocar no máximo um processo, beleza? Que você vai precisar de estar um outro aplicativo, beleza? Você vai fechar aqui, beleza? Vai vir aqui na Google Play e baixar o aplicativo DNS Shanger ou o NoHoot Data For All, eu prefiro o NoHoot, beleza? Vocês vão entrar aqui no NoHoot Data For All e vai estar clicando aqui ó, bloquear sempre Bloqueou, vocês vão vir aqui em Android OS, vão clicar nesse xzinho e clicar em permitir sempre, beleza? Pra ficar desse jeito E vão procurar aqui o seu Free Fire, clicar ali no xzinho e clicar em permitir sempre, beleza? Vai sair, pode estar fechando o aplicativo, vai entrar no seu Free Fire, eu não vou entrar no meu Free Fire agora, senão vai bugar muito, beleza? Mas, você pode estar entrando no seu Free Fire aí e rodando ele de boa Eu recomendo galera aqui, quando eu for entrando no Free Fire, desculpa Não deixe nenhum aplicativo aberto, beleza? E não deixa porque isso ajuda a travar muito Se o celular for fraco, principalmente, não use ele no carregador Se o celular estiver carregando, se você quiser jogar, deixa carregar até o 100% e joga ou tira do carregador e joga Porque quando está carregando, o celular também trava muito, beleza? O meu celular é assim Quando está no carregador, eu não jogo o Free Fire porque ele trava muito, mesmo com o NoHoot Beleza? Mas o NoHoot, ele ajuda muito porque ele pega toda a internet do seu celular e concentra somente no Free Fire Então, você não vai receber mensagem de nada De Instagram, de WhatsApp, de Facebook, beleza? Então, você vai estar podendo jogar o seu Free Fire com toda a internet voltada nele E sem nenhuma notificação, que é bom também Isso atrapalha, às vezes, o jogo Aquelas notificações aparecendo toda hora, beleza? Então, os dois aplicativos vão estar na descrição O NoHoot, eu vou deixar, mas o DNS Shanger não Porque eu não sei se tem o link dele em algum outro lugar Mas você pode estar baixando lá na PreStore e usando ele, beleza? Mas o NoHoot vai estar na descrição aí, beleza? Então, esse foi o vídeo, valeu e falou!